Olá, eu costumo sempre dizer isso, aqui é Help Tutoriais, Tutoriais Sem Rodeios. Acabou de chegar para mim duas cases para colocar esse tipo de HD aqui. Eu vou estar abrindo essa case, vou estar instalando o HD. Se você tem interesse de estar comprando esse tipo de case, vale a pena acompanhar esse vídeo até o final. Vamos lá, pessoal! Então, antes de estar abrindo o pacote aqui do Mercado Livre, eu tenho uma informação bem rapidinha para passar para vocês. Eu comprei essa memória aqui, que às vezes as pessoas falam que é HD SSD, mas na verdade isso aqui é uma memória SSD, porque HD significa High Disk, agora o pessoal chama isso aqui de memória, não mais de HD, beleza? Então, eu comprei essa memória aqui de 256 GB, né? Vou estar colocando aqui no case, tá? Você pode colocar o HD normal, tá? Esse aqui é SSD, beleza? Vou mostrar o passo a passo para vocês, tenho paciência, fiquem comigo até o final, beleza? Vamos lá, vamos abrir. Ah, outra coisa! Eu comprei do mesmo vendedor dois cases e para aproveitar, comprei aquele anel de luz pequeno. O pessoal chama de ring light, né? Um anel de luz pequeno para colocar aqui na bancada para iluminar melhor a minha bancada aqui, tá? Mas vamos focar no case, beleza? Então vamos lá. Vou abrir aqui, tirando aqui para vocês. O ring light já apareceu aqui. Ring light, LED, ring LED, ring LED, né? Mas aqui é ring light, aliás. Vamos lá. Opa! Vou mostrar aqui para vocês. E é o case 3.0, né? Aqui, ó. Um dois, comprei dois, né? USB 3.0, SATA 3. Tá vendo aqui, ó? A informação que eu passei para vocês? HD e SSD, tá vendo? Aqui é help tutoriais. Vou tirar aqui para mostrar para vocês. Vamos ver aqui. Tá, isso aqui é o ring light. Depois eu posso estar até fazendo um vídeo sobre esse ring light aqui. Mas vamos focar no que interessa a gente aqui no case 2, né? Vou abrir só um aqui. Então aqui, ó. Só puxar aqui, ó. Vendo? Uma peça. Estava com medo de ser... Vou até entrar, né? Essa entrada aqui eu acho melhorzinha. Quando é azul, significa que é 3.0, né, pessoal? Vou tirar aqui, ó. Cabinho pequenininho, né? Vê isso aqui, ó. Para proteger, né? Aqui, ó. Transparente, né? Bem bacana, né? Vê esse negocinho aqui também. Geralmente é tudo em inglês, né? Tudo em inglês. Então, agora a gente vai encaixar o SSD aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Vem essa películazinha aqui, ó. Bem fininha. Tá vendo? Vem outra película aqui. Vamos ver se é assim. Se é assim. Aí, tá vendo? Ó. Ó. Facinho, né, pessoal? Ó. Ó. Fazer assim. Vou mostrar para vocês, ó. Empurra para lá. Viu? Soltou aqui. Vou colocar uma galinha aqui. Vai encaixar bem perfeitamente aqui, ó. Tá até aparecendo, ó. Tô até aparecendo aqui. Ó. Vamos ver aqui atrás, ó. Devagarzinho. Sem pressa. Com calma. Muita calma nessa hora, tá? Não força, não. Porque pode quebrar a pecinha. Tá, pessoal? Devagarzinho. Com calma. Tô colocando aqui, tá? Ó. Ó. É legal que é transparente, né? A gente pode vir aqui sem forçar, tá, pessoal? Ó. Ó. Aqui. Ó. Ó. Tá quase, hein? Olha. Olha. Ó. Encaixou, viu? Muito fácil tá encaixando, né, pessoal? Vocês terão que ter calma nessa hora aqui. Tá de tá encaixando. Agora é só fechar o case aqui. Ó. Tira aqui. Na hora de encaixar aqui. Tá, tampinha. Vocês começam pela parte de baixo aqui, tá vendo? Ó. Ó. Fechou. Nossa. Muito bacaninha, né, pessoal? E agora a gente vai testar lá no PC. Vou ligar o PC pra testar pra vocês, tá? A gente vai colocar esse aqui primeiro, né? Deixa eu ver aqui. Bem bacana, né? Olha. Então, agora eu tô aqui no meu PC. Vou conectar o HD aqui, tá? Eu acho que essa espuminha é pra colocar aqui pra ficar a memória não escorregar, né? Vou conectar aqui pra mostrar pra vocês. Vamos lá. E aí já acendeu aqui, tá vendo, pessoal? E já apareceu isso aqui. Então, eu vou começar a gravar a tela aqui, porque eu tenho uma dica pra passar pra vocês aqui, tá? Então, o meu PC tem o Windows 10. Vocês podem abrir uma pasta aí. Vou abrir essa pasta aqui. E aqui, ó. Bem aqui, ó. Este computador. Bem aqui, tá vendo? E aqui, o... O Windows já reconheceu o HD, né? A memória, etc. O que acontece? Geralmente, isso pode ter acontecido com você. Eu tinha este HD aqui, esta memória instalada em um PC. Conforme vocês podem observar, já tem arquivos aqui dentro, tá? Tá vendo? Vou clicar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? O Windows está instalado aqui nesta memória. Então, vocês terão que formatar, tá vendo? Aqui, ó, o Windows bem aqui. Formatar pra, né? Se você quer salvar seu HD, você pode fazer isso. Então, é bem fácil, tá? Vocês vão clicar segundo o botão do mouse e formatar. Igual como se formata o pen drive, né? Ultimamente, o pessoal nem tem utilizado mais pen drive. E aqui, ó. Tá vendo? Bem fácil trazer isso aqui pra cá. Muito fácil, tá vendo? Clica aqui, ó. Deixa do jeito que tá aqui, ó. Formatação rápida. Deixa do jeito que tá aqui. Não muda nada, tá? Iniciar, ó. Muito rápido, pessoal. Aí apareceu aqui. Avisa a formatação. Apagar todos os dados do disco. Clica OK pra formatar o disco. Ou em cancelar. OK. Muito rapidinho, olha só. Pronto, foi formatado. Eu já testei esse HD, tá, pessoal? Essa memória, né? A gente tem mania de falar HD. E deu tudo certo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Vou agradecer vocês imensamente. Eu vou deixar o nome do vídeo. Eu vou deixar o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.